Hoje nós vamos tratar de uma questão sobre o Scrum, do estilo que pode aparecer para você dentro da certificação PSM1 ou até mesmo da PSPO1. Dá um pause, tenta resolver e depois assiste a minha solução. A questão diz, outras pessoas além do time Scrum podem participar da Sprint Planning para fornecer aconselhamento técnico ou de domínio. E isso é verdadeiro, gente. A gente tem alguns eventos dentro do Scrum. A gente tem a Sprint Planning, a gente tem a Daily Scrum, a gente tem a Sprint Review, a gente tem a Sprint Retrospective e a própria Sprint a gente pode dizer que é um evento. E dentro da Sprint Planning pode sim haver esse convite. Só para a gente lembrar, a Sprint Planning é um momento em que a gente define uma meta para essa Sprint, por que essa Sprint existe. A gente puxa alguns elementos aqui do backlog de produto para o backlog da Sprint e a gente também, a gente quando eu digo os desenvolvedores ali junto com o Product Channel e o Scrum Master definem como é que eles vão transformar esses itens aqui em um incremento ao final do processo aqui. E nesse processo de planejar pode sim ser necessário a opinião às vezes de algum especialista de domínio da área em que o produto está sendo criado ou até mesmo especialista técnico que não faz parte do time. Então é possível sim você ter pessoas de fora do time Scrum, isso não é proibido, por isso a resposta aqui é verdadeira. E se você gostou dessa explicação, dessa questão, é bem provável que você tenha interesse em Scrum, tenha interesse ou na certificação PSM1 que é para Scrum Master ou na PSPO1 que é para Product Owner. E pode ser que você tenha interesse em fazer o meu curso sobre Scrum, que não só te ensina o Scrum de uma forma sólida, mas também te permite passar nessas duas certificações e além disso vai te ensinar como usar o Scrum dentro do seu ambiente profissional. Eu vou deixar o link aqui na descrição, lá tem a explicação de como que funciona o curso e como é que você pode participar. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.